A CIDADE NO BRASIL Eles podem ser ferozes como um dragão. Ainda assim, não estão aqui para lutar nossas batalhas. Só para nos inspirar. Lembrando quem somos nós. Todos nós temos poder sobre os mundos que criamos. Não, 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 não. Última vontade e testamento. Lego todos os meus bens para minhas duas filhas. Música 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 Some of them want to be of you Some of them want to be of you Tchau, tchau. Tchau, tchau. MUNDOS MUNDOS